Música Here we go Yeah, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera Aí no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos sobre o PES 2020 pessoal E hoje é aquele tipo de vídeo que eu não faço roteiro, que eu não faço nada Eu simplesmente ligo o microfone e começo a desabafar aqui com vocês Porque após uns 20 dias mais ou menos do lançamento oficial do game Nós vamos sim fazer um vídeo pra falar se realmente o jogo foi o melhor Como estava sendo muito cotado, se correspondeu às expectativas Ou foi só mais um jogo decepcionante por parte da Konami Então hoje nós iremos falar sobre isso pessoal, então fica ligado até o final do vídeo Lembrando que já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada do vídeo, mais nenhum vídeo de informação Ou qualquer coisa que seja relacionada ao PES 2020, beleza? Então vamos lá Bom, será que o PES 2020 realmente é tudo isso? Porque o jogo estava pra ser lançado pessoal E estavam muitas pessoas apontando como o melhor PES de todos os tempos Lembrando que tudo que eu falar de negativo nesse vídeo Não é com a intenção de denegrir a imagem da Konami Ou falar mal do jogo simplesmente por falar Eu sempre procuro fazer vídeos falando dos pontos positivos e também dos negativos do jogo né pessoal Porque o jogo não vive só de glamour né pessoal Temos que falar um pouco dos defeitos que ele possui E eu vou falar a verdade pessoal Que eu gostei demais do jogo Principalmente da demo Gostei mais da demo do que da versão final Vai entender né cara Mas bom A Konami apresentou uma mecânica de jogo diferente dos outros anos É algo bem interessante né O que eles apresentaram no PES 2020 É algo inovador né Vamos dizer assim Porque eu curti pra caramba Tipo se você vê uma gameplay e tal Você que não está com controle na mão Você sente sim que o jogo está quase perfeito O jogo está muito real com animações Mas quando vocês pegam um controle na mão pessoal Eu vou dizer pra vocês que é desastre Esse é um dos motivos pelo qual eu não estou trazendo vídeo de gameplay Realmente porque o jogo me decepcionou velho Me decepcionou não correspondeu com as minhas expectativas Eu não vou falar do FIFA porque o FIFA eu não garantei Eu não peguei o FIFA completo ainda ok Eu vou esperar abaixar um pouco mais o preço Porque o FIFA está muito caro E eu não estou afim de pagar muito caro no jogo Tem gente que está elogiando o jogo Mas eu vou esperar pra fazer um vídeo Assim que eu pegar a versão final ok Mas o PES pessoal Eu estou há uns 20 dias já com a versão final E eu vou falar pra vocês que Não correspondeu as minhas expectativas sinceramente Tanto em My Club, Master League, Gameplay Não correspondeu em nada galera Sim, o jogo está legal, está divertido Porém mano Eu me irrito muito jogando cara Eu me irrito demais velho Não é porque eu sou ruim Mano O jogo está com muitos problemas né galera Sinto muito dizer isso Mas essa mecânica nova Que a Konami abordou esse ano né Que eles fizeram para o game nesse ano Mano Trouxe muitos problemas pro jogo cara O jogo está com muito cara Incontáveis os problemas que o jogo está Eu fiz um vídeo pra falar só sobre isso cara Mas tem muitas coisas que eu percebi após aquele vídeo né cara Porque aquele vídeo eu acho que eu estava com o jogo há uns 3 dias só né mano E agora eu estou jogando o PS quase todos os dias Eu tento tirar umas 3 horas mais ou menos por dia Para jogar o jogo Mano é muito, muito, muito decepcionante velho Porque é muitos problemas mano Muitos problemas no goleiro Na zaga Nos passes No chute Mano Está com muito defeito cara E isso realmente me deixou muito decepcionado Porque eu me irrito demais jogando E é tipo aquele jogo que você Mano Você vê que o jogo está legal Que o jogo está bem feito Porém Esses problemas estragam demais cara Porque se não tivessem isso O jogo estaria mano Muito legal Estaria muito melhor Eu vi pessoas que trocaram o FIFA pelo PS E se arrependendo Porque o jogo realmente está com muitos problemas pessoal Espero que esses problemas sejam corrigidos nas DLCs Porque o que estamos com o jogo agora mano Está Velho Está com muitos defeitos na gameplay Na jogabilidade Bom Na minha opinião A gameplay é muito divertida É muito bem feita Esse conceito novo que eles abordaram Esse ano foi muito certeiro né cara Porém Eles ainda tem que corrigir alguns pontos Que eu não vou me especificar muito aqui No que eles precisam corrigir Porque eu já fiz um vídeo para falar sobre isso O vídeo já tinha mais um desabafo Não só falaram sobre gameplay Ok pessoal Mas outros modos também me decepcionaram Como o Rumo Estrelato Não me decepcionou Porque eu já esperava que não teria nada Então eu já entrei E eu só Eu só Tipo vamos dizer que eu tinha esperança De ter alguma coisa nova Não teve Beleza Eu já esperava Master League também me decepcionou Ok Por que? Porque eles fizeram um hype gigantesco Mostraram muitas cenas Muitas fotos Muitas escreeshots Porém Quando você vai entrar no modo Pessoal Vocês percebem sim Que já é Alguns daqui Pré-definido E bem engessado né Não é algo natural As entrevistas coletivas Também são meio Joadas né Só quando acontece uma coisa Tipo vai ter um clássico Aparece na coletiva de imprensa Uma pergunta Beleza Começo de temporada Entrevista coletiva Uma pergunta Beleza Acabou Pré-jogo de final Beleza Uma pergunta É isso E outras coisas Vamos dizer que Com o seu diretor técnico Vamos supor que você só tem Interações com ele Quando alguém quer contratar um jogador seu Quando vocês precisam rodar o time Quando vocês estão perto de um clássico Então é só isso que acontece Então acaba ficando meio enjoativo Eu tô na minha segunda temporada Que eu estou fazendo com o campeonato brasileiro E eu não tô mais aguentando jogar Pessoal Vamos dizer que a Mass League Não tá algo natural Não tá algo natural Tá algo bem engessado É claro Uma melhora nítida né pessoal Mas a Mass League Não correspondeu com as minhas expectativas Eu tava vendo aquilo tudo cara Eu falei Nossa mano Vai ser o Derdiano e treinador Tá ligado Vai ser o modo história treinador E não é muito bem assim né cara É algo que Tem muitas melhorias do ano anterior É claro Mas Eu esperava mais Vamos dizer que eu esperava Não eu esperava mais No sentido de mais novidades Mas no sentido de que eles Fazeriam algo um pouco mais caprichado né Eu não sei se isso é limitação mesmo Que eles não tiveram tempo pra trabalhar Porque teve muitas mudanças De um ano pro outro Eu reconheço Mas Eu vou se dizer que eu me decepcionei No sentido que eu Pensava que rolaria Que a história do seu treinador Rolaria de uma forma um pouco mais diferente Teremos mais entrevista coletiva E não só tipo Entrevista coletiva Em uma Em um cenário só Uma pergunta E beleza Você responde Eu pelo menos Eu não vi essas respostas Interferirem em alguma coisa Na carreira Todas as respostas que eu dou Tipo A única resposta que interfere Em alguma coisa na carreira É que são quando vocês vão escolher Seus objetivos Pra temporada Tipo Toda começo da temporada Tem você lá perguntando Quais são os objetivos Que vocês querem cumprir Pra temporada Isso sim Interfere na carreira Porque lá você escolhe Você fala se vai conseguir Ganhar o título Se vai conseguir se classificar Pra Libertadores Mas Essas entrevistas Que vocês dão Na sala de imprensa Eu não vi interferir em nada Pessoal Sinceramente São simplesmente coisas interativas Vocês vão lá Respondem Beleza legal Beleza Fica por isso mesmo Independentemente da resposta Que você der Não vai interferir em muita coisa Então isso é algo bem decepcionante MyClub também é outro modo Que me deixou bem decepcionado Cara É de extrema facilidade Jogar Tirar os jogadores bons É algo totalmente Que é meio engessado É meio chato Não tem Não te prende por muito tempo E eu joguei nem 10 partidas No MyClub Eu já estou com um time top Cara Um time muito bom E como assim Mano Perde a graça muito cedo Do modo Eles tem que fazer algo Um pouco mais difícil Como é mais ou menos o FIFA Não como o FIFA é Porque o FIFA Eu não concordo Com o time de team Mas tem que ser algo Um pouco mais puxado assim Vamos dizer que seja Mais difícil tirar um jogador Que aí o cara realmente Vai ralar pra tentar Tirar um jogador Não rodar uma bola preta Já viu o Cristiano Ronaldo Neymar e Messi Beleza O cara já vai enjoar Vamos supor Com dois meses O cara já vai ter O time mais top do jogo Pra que ele vai querer Continuar ralando Pra tentar melhorar O seu time Se o time dele já vai estar top Então isso precisa muito Ser melhorado também Pessoal Então vamos dizer que O Messi não me decepcionou Porque eu já esperava Que não teria nada MyClub decepcionou O Master League também Eu esperava que teria Algo um pouco mais divertido O Master League Não é algo muito divertido De se jogar E também a gameplay Está com muitos problemas Estão com muitos problemas Eu não sei se vocês Concordam comigo Pessoal A gameplay do jogo Tipo Na CPU Quando você joga Na CPU Beleza Vamos dizer que Algo que é comum É que sempre que a CPU Vai formar uma jogada A CPU normalmente controla O time adversário E também o seu time Né galera Não tem o que você fazer Se a CPU Está controlando O time adversário E sua zaga Sua zaga vai cair nisso Porque já é premeditado Né pessoal Então isso também Me deixa bravo Outra coisa que também Me deixa bravo Quando a CPU Pega para fazer a marcação Assim no corpo Seu zagueiro Não faz nada Ele simplesmente vai Acompanhando assim Ele não põe o pé Ele não faz nada E tem um lag na mente As minhas expectativas Eu espero muito Que eles trabalhem Nas DLCs Porque não pode Estragar um jogo Que foi vendido Tanto né mano Porque eu vejo Muitas pessoas reclamando Muitas pessoas Mesmo estão reclamando Dessa gameplay Eu não sei se você Vai dar dislike Porque tem muita gente Que eu tenho certeza Que vai dar dislike Porque sei lá Vai falar que eu estou Falando merda Que o jogo está perfeito E tal Mas isso eu já Mano Eu já sabia Eu já sabia Que isso iria acontecer Mas ontem eu estava jogando Mano Me senti na necessidade De trazer um vídeo assim Porque realmente É um jogo que Não atendeu as expectativas Das maioria Eu tenho certeza disso Porque é um jogo Com muitos problemas Principalmente em questão Gameplay Ok Porque o resto Fui tudo como eles planejaram Beleza Master League Eles quiseram fazer Desse jeito Por mais que algumas pessoas Não tenham gostado Foi o jeito que eles quiseram fazer Master League também Uma estrelato Uma club Mas a gameplay Eu tenho certeza Que não foi algo intencional Foi coisas que eles não conseguiram Fazer fluir Porque é claro É algo que Na minha opinião Na minha sincero opinião A Demi estava fluindo mais Do que essa versão final A Demi estava um jogo Mais bem jogado Ok pessoal Então essa versão final Realmente Vai ver que eles quiseram Incluir alguns problemas E apareceram outros e tal Então isso realmente é algo Que está sujeito Quando eles vão fazendo sim Alterações É possível sim Eles tirarem um problema Acabar por incluir outros Mas realmente A gameplay está me deixando Bem decepcionado É claro Como eu falei para vocês O jogo não é ruim Eu ainda recomendo Que vocês comprem Principalmente por causa Das DLCs que são gratuitas Que saem de dois em dois meses E todos esses problemas Serão corrigidos Porém A momento O jogo na minha opinião Me decepcionou pra caramba Não sei se você concorda Com a minha opinião É a minha opinião Você pode falar Que o jogo está perfeito Que o jogo não te irrita em nada Que o jogo realmente Atendeu suas expectativas Que esses erros Que ocorrem na zaga É normal Que é normal de acontecer Do zagueiro furar a bola Do zagueiro tirar a bola De não dividir a bola Para você é normal Isso acontecer Se você acha que Na realidade ocorre isso Realmente é a sua opinião Na minha opinião Isso não é o tipo de coisa Que pode acontecer Principalmente em um jogo de futebol Favorecendo outro jogador Por um erro Uma falta de inteligência artificial Por parte da sua defesa O que você acha? Você acha que eu estou certo Em fazer esse vídeo Realmente? Para falar um pouco Dos pontos negativos? É claro que o jogo Também tem qualidade Ok pessoal? Mas eu fiz esse vídeo Para falar um pouquinho Sobre os defeitos dele O jogo tem muitas qualidades Que eu já falei Em muitos outros vídeos Então se você é novo Dá uma olhada No outro vídeo O jogo não é totalmente negativo Como eu falei nesse vídeo Só quis fazer um vídeo Realmente para fazer um desabafo Para falar algo Coisas que estão me incomodando É claro que eu só falei Um pouco sobre a Master League Mas a Master League Não terá modificação Ainda no PES 2020 Então só no PES 2021 Mas eu só falei Mesmo que o modo Não atendeu as minhas expectativas Mas eu espero muito Que eles corrijam A tal da gameplay Precisa de muitas melhorias Você acha que eu estou certo? Você acha que eu estou errado? Deixe aqui nos comentários A sua opinião Mas mesmo assim Deixe o seu like no vídeo Se inscreve no canal também Eu vou ficando por aqui Pessoal é isso Até outro dia Até a próxima E falou Here we go Tchau Tchau Tchau